E no chat de EPT, a gente pedia pra ele, ah, eu quero que crie um cookie clicker. E aí ele criava o código, e aí ele cria o código, a gente colocava no bloco de notas e testava. Lembra disso? Então, meio que existe um site que ele faz isso. Dava certo? Então, não. Mais ou menos. Tem um site que chama Wildwest.gg, que ele, 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 eu não sei, eu queria, eu queria ver aqui com vocês, testar isso aqui. Eu testei minimamente antes, e é só um teste mesmo. Dá pra você construir um novo jogo descrevendo o que você quer nesse jogo, tá? É... Praticamente isso. Mas, o jogo, ele é em HTML, tá? Dá pra meter uns JavaScript dentro? Dá. É tudo mal feito, de qualquer forma, porque tem uns exemplos de jogo aqui embaixo, e são jogos, na maioria das vezes, muito extremamente simples. Muito extremamente simples mesmo. Porque não dá pra você chegar tão longe com esse gerador de jogo. Não dá, sabe? Não dá, tá ligado? Tem um 3Dzão ali, mas também é nada, nada muito longe, tá? É... E aí eu queria saber o que... Porque, por exemplo, dá pra, dá pra você usar já uns templates aqui. Então, ah, eu quero... É... Sei lá, um RPG baseado em texto, crafting game, que é tipo o Infinity Craft, lista de respostas, ou uma versão customizada do Da Pedra, que a gente jogou, eu e Mel. Tenho que voltar para Miami ao trabalho. Eita porra! Obrigado, KTLox, pelo Delão. Valeu, valeu, viu? Valeu por tudo aí. Aí dá pra pedir alguma coisa aqui. Por exemplo, eu poderia pedir... Um jogo que dá para... Andar para os lados, Pular, e quando pula, o personagem grita... Ah! Se joga com as setinhas. Não, com W, A, S, D. Vamos lá. Eu cliquei aqui, para construir o jogo. Toma, pega meu dinheiro. Boa tarde, Felpopinho, VC. Está muito streaming esses dias. Olá, bapos. Beijo. Obrigado, Márcio Luan, pelo Delão. Valeu, valeu. Valeu, valeu, viu? Criou. Use W, A, S, D. Para mover. Ele não... É, dá para deixar apertado. E aí, ó. Aperta W. Então, ele faz. Ele faz, mano. Ele grita quando pula. Entendeu? Ele grita. E aí, aqui em cima ainda tem um código. Então, caso você seja programador, programadora, programadori, dá para você ver o que ele fez aqui, para isso acontecer. É... Dá para, inclusive, deixar privado, não listado ao público o jogo. E o jogo chama Grito de Aventura. Ele mesmo deu esse nome. Tá? É... Grito de Aventura, o título. Aí, dá para você continuar escrevendo coisas e até voltar para a versão anterior. Garoto de Programa. Exato. Dá para ir mexendo. Só ir escrevendo. Isso é, ao mesmo tempo, catastrófico. Mas, lembrando, isso aqui também não chega muito longe. Tá? Isso aqui não dá para... Pelos jogos que tem aqui, tem jogos, inclusive, que teve atualização um monte já. E o jogo continua sendo meio simples. Tá? Por mais que a pessoa tenha atualizado de novo e 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 de novo. Porque dá para você ficar atualizando o jogo aqui. Não dá para chegar tão longe. Nisso aqui. Tá? Porque não dá. Ainda não chega... Ainda não chega longe. Ainda não chega longe. Ainda. Mas, dá para a gente ficar explorando até onde isso vai. Dá para, tipo... Agora transforme... Não. Agora mude o tema do jogo para Velho Oeste. Com personagem cowboy e inimigos. Oi, Diana. E eu esqueci da live, mas a diversão me puxou para cá. Boa, diversão. 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 Mas aí, eu queria saber de quem é dev. De quem realmente sabe fazer essas coisas aqui. Quando você pede para ele. Ih, me perdi. Não. Nossa, o inimigo está muito rápido. Está muito rápido. O que eu queria... Eu perdi, mano. O que eu queria saber dos devs é... Se... Nossa, ele está spamando. Ele spamou. Ele spamou o game over. Aí, eu estou falando, mano. É uma bosta. E agora? O que eu faço, mano? Ele não... Ele... Caiu no loop. Caiu no loop, mano. Deu trava zap aqui, ó. Foi de trava zap. Tá, preciso... Ah, dá para atirar aqui, ó. Espaço, atira. Ué, mas o tiro passa por cima do inimigo! O tiro passa por cima do inimigo! Não, para. Não dá para fazer mais nada. É, mano. Já... Já demos aí uma... Eu tenho que voltar, gente. Eu tenho que... Eu tenho que voltar a versão anterior. Calma. Volta a versão anterior. Ok. Pronto. É... O que eu queria saber dos devs é... Se realmente... Isso aqui... Já está em outro nível do que a gente estava fazendo, né? Que a gente pediu para fazer no check GPT. Ou ainda está no mesmo lugar. Porque ele até está colocando aqui, ó. Velocidade de movimento do jogador. Altura do pulo. Direção do pulo em milissegundos. Duração do grito em milissegundos. Texto do grito. Se já está em outro lugar isso aqui. Porque é um negócio. Que querendo ou não... Tá aqui. Sabe? Tá a mesma bosta de sempre. É muito bom. Porque tem gente falando F programadores. E aí o C3B está falando... Tá a mesma bosta de sempre. Eu sinto que qualquer game que eu faça precisa de uma base de gameplay boa. Eu pego normalmente template da Unity. Ou alguma engine antiga, tipo Quake. Melhor coisa é uma base boa. E com o IA ainda não tem como. Ok. 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 Acho que isso só daqui uns 5 anos para ser utilizável. A Vick mandou aí. Eu acho que está um pouco melhorzinho. Mas nada muito drástico. Tá. A gente pode tentar explorar isso aqui para ver onde chega. Entendeu? É o máximo do máximo. Porque ainda está uma bosta. Tem umas configurações aqui. Liberar para os outros para clonar o jogo. Dá para deletar o jogo aqui. Informação. Ok. Dá para clonar o jogo para... Tipo, ah, eu fiz esse jogo. Eu quero que esse jogo vá para dois lugares diferentes. Eu clonaria o jogo. E dá para compartilhar. Dá para você alterar o código. Aqui mesmo, inclusive. Ele serve como um lugarzinho para você mudar o código e salvar. Você não precisa só ficar pedindo para ele. Dá para você mesmo. Se você manjar de código, mudar também. Tá ligado? Idle Clicker dá para fazer? Dá. Dá para a gente, por exemplo, aqui... Vamos deletar esse jogo, então. Vamos deletar. E vamos pedir outra coisa. Vamos pedir, sei lá. Eu quero... Eita, pô. Quero um jogo Clicker básico com o tema... Que fala um tema. Porque ele faz, tá ligado? É, são jogos mais web mesmo. É web. Isso aqui seria, tipo, mais um cookie clicker da vida. Isso aqui dá. Açaí. Açaí. Com upgrades e visuais de açaí. Cores de açaí também. Vamos ver. Vamos ver o que ele faz com açaí. Açaí Clicker. Tema Vugnais Israel. Aí, ó. Zero açaí. Aí tem açaí. Tem colher... Colher maior, não colher. Colher maior, mais um por clique. Plantação, mais cinco por segundo. Fábrica, mais vinte por segundo. E aí você pega açaí. Pega uma colher maior. Pega uma colher maior. Pega uma colher maior. Pega uma colher maior. Aí dá para fazer uma plantação aqui, ó. Já pega mais cinco por segundo. E aí dá para fazer uma fábrica aqui. É isso que tem por enquanto, tá ligado? Acho que essa... Essa só serve para fazer algo mais simplesão mesmo. Talvez até um Infinity Runner seria difícil nisso. Tem que ser um clicker, um puzzle. De pegar o objeto e levar para um lugar. É, um point and click, tá ligado? Ele funciona. Agora eu posso deixar... Deixe a história mais complexa. Com reviravoltas e mais upgrades. É, adicione... Eu quero mais coisas. Vamos ver. Mais reviravoltas e upgrades. Reviravoltas! Tem que ter plot. Eu quero uma história complexa aqui, mano. O código pode ter muito erro e é muito simples. Então a pessoa ainda precisa saber o que está fazendo e realmente quiser usar isso seriamente para um projeto. Eu acho que é aquela famosa coisa que eu já falei sobre A antes. Se você já manja um pouco de código, tá? Se já manja código. Vê o que ele faz para você saber como ele fez e como arrumar aquilo. Sabe? Como um estudo. Eu sei que não é o melhor jeito de estudar. Tem trocentos outros jeitos de você estudar e saber o que você está fazendo. Mas seria mais isso. Tá ligado? Nem um auxílio. Porque o auxílio seria ruim. Ele estaria todo quebrado. Então você ter o que faz ali e entender. Ih, adicionou alguma coisa. Adicionou? Eu não sei. Vamos para uma colher maior. Eu estou pegando uma colher maior. Será que muda alguma coisa aqui? Não mudou nada. Ih, problemas logísticos atrasaram suas entregas. Menos mil açaís! Eu estou perdendo um açaí! Por que os problemas logísticos estão atrasando? Não. Vamos para a plantação. Eu perdi muito açaí, mano! Seu pequeno negócio de açaí está crescendo. A comunidade local está adorando seus produtos. É meio... Eita, ganhei mil açaís agora. Caralho! Mas... Uma celebridade elogiou seu açaí nas redes sociais. Mas mil açaís... Caralho! Eu estou ganhando muito açaí, mano! Tá porra! Eu quero mais! Mais açaí! Clica, clica! História, evento aleatório. Um festival gastronômico local aumentou suas vendas! Mais dois mil açaís! Caralho! Muito açaí, mano! Muito açaí! Será que tem alguma outra coisa aqui? Uma celebridade... Ah, eu estou ganhando. Eu acho que é isso. Adicionou isso, mano. Eita, pô! Uma nova pesquisa revelou alguma coisa! O que a pesquisa revelou? Problemas logísticos. Eu perdi mil açaí. Eu ganhei três mil açaí do nada! Reviravoltas, mano! Três mil! O que eu ganhei? O que aquela pesquisa fez? A pesquisa revelou o quê? Eu não sei, mas... Eu perdi. Vamos abrir o código aqui pra ver quais são esses eventos. Fábrica. Pesquisa. Ah, pesquisa genética. Aqui. Mas qual que é o texto? Uma nova pesquisa revelou benefícios desconhecidos do açaí. Ah, e tem umas coisas aqui. Uma tempestade tropical danificou algumas de suas plantações. Menos quinhentos do açaí. É, mais três mil. Ele adicionou esses eventos aleatórios. Adicionou... Ah, aqui, ó! Exportação global! Pera! Mais cem por segundo. Eu liberei mais uma coisa aqui. Exportação global. Então tinha mais upgrade. Tinha mais upgrade secreto. Aí, velho! Somos os donos dos açaízes! Os eventos estão em suítes. Aí, eu não sei. Aí você tá falando uma palavra que eu nem conheço, mano. Será que tem... Sua fama se espalhou. Agora você recebe pedidos de todo o país. Mas eu tenho exportação global! Como assim só do país? Onde joga isso? Eu também quero. Mas não tem nada aqui, mano. Switch é aquele console do Nintendo. Ah, tá. Será que tem mais alguma coisa aqui? Será que existe mais alguma coisa? Eu não sei. Fábrica, pesquisa genética. Ah, não. Tem mais coisa, ó. Se tiver mais de cem mil açaízes, você se tornou o magnata do açaí. Cientistas querem estudar suas técnicas de cultivo. E mais de um milhão de açaízes? Parabéns. Você criou o império global do açaí. Revolucionou a indústria alimentícia. Caralho! Caralho! E aí, aqui, ó. Exportação global. Aí eu teria que ter... Mais coisa pra liberar pesquisa genética. Com pesquisa genética, mais 500 açaízes por segundo. Aí, pra isso, a gente não liberou ainda. Não liberamos ainda. Dá pra gente ir mais longe. Pedir mais coisa ainda. Quero mais... Quero mais... Mais complexidade. O que mais que eu peço? Pior que o código poderia ser bem pior. Tá bem ok pra uma IA. Ok. Virou carioca. Mais... Mais complexidade. Mais upgrades. E pesquisas que demoram tempo para ficarem prontas. De melhorias. Sistema de prestígio. Sistema de prestígio. Meu Deus do céu. Visuais melhores. Boa. Visuais melhores é bom. Imagem de açaí não vai dar, porque ele vai puxar alguma da internet que nem existe mais. O que acontece de sempre, né, mano? E uma batalha final. Para finalizar o game. Vamos ver. Vamos ver, mano. Undertale de açaí. Muito bom, mano. Eu queria um Undertale de açaí. Com tema de açaí. Será que ele faz? Só de pedir isso? Undertale com tema de açaí. Pede para a IA colocar algumas coisas de evento absurdo. Tipo, 1% de chance. Tipo, um de seus açaís ganhou consciência e tentou matar a humanidade. Tu perdeu o respeito por isso. Umas coisas bem raras de acontecer. Porque o que eu acho maneiro dessa IA, por exemplo, é a imprevisibilidade do que está acontecendo. Eu estou pedindo um bagulho, mas eu não sei o que vai vir. E como ele vai fazer isso? Não é nem para os outros jogarem. É mais para, tipo, eu quero saber o que ele vai fazer. Está demorando mais. Isso aqui rasgou, mano. Isso aqui rasgou a IA. Rasgamos a IA. Rasgamos. A barrinha está andando muito lento, mano. Eu acho que o cara voa. Ela não vem mais. Ela não vem mais, mano. Enquanto isso... Olha o jogo como está. Está ganhando e perdendo açaí. Sem parar, mano. E foi! Eita porra! Toma! Foi! Açaí clicker. Tá? Açaí. Ah, mas eu estou ganhando açaí aqui, ó. Já está acontecendo. Tá, então colher maior. Plantação fábrica. Upgrades especiais. Pesquisas. Melhoramento genético. Custa 10 mil vezes 2 de produção. Cultivo hidropônico. 1 vezes 3 de produção. 50 mil. Nanotecnologia açaí. Vezes 5 de produção. Custa 200 mil. Prestígio. Resetar para ganhar menos Infinity Points de prestígio. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá, mano. Estamos ganhando açaí. Vamos já comprar uma plantação aqui. Já vamos comprar uma fábrica. Eu já ganhei. Perdi tudo, né? Seu pequeno negócio de açaí está crescendo, a comunidade local está adorando seus produtos. Uma celebridade... Ah, eu já ganhei mil aqui, mano. Upgrades especiais. O que teria ali, né? E, ó. Menos 500 açaí. Uma tempestade. Esse negócio aqui está acontecendo muito rápido, mano. Esses eventos. Menos 4 pontos de prestígio. Ah, eu ganhei mais 2 mil. Gasta tudo, mano. Com 10 mil eu consigo um melhoramento genético. Menos tecnologia açaí. Tá maluco, mano. Speedrun de evento. Ah, eu perdi aqui 500 açaí. Tá perdendo muito. Nossa, a colher maior é só mais um por clique, né? Menos mil. Mais mil. Um super rebirth vem em habilidade açaí pai. Aí, mais mil. Eu quero 10 mil. Eu quero 10 mil para o melhoramento genético. Ver o que acontece. E o ponto de prestígio, né? A gente não sabe ainda o que acontece. Menos 3 pontos. Eu acho que é de acordo com o tanto de açaí que eu tenho. Que calcula ali o ponto de prestígio. E não o total de açaí que eu já fiz. Upgrade especial. Ai, ó. Liberou. Exportação global. Ah, eu peguei de especial. Fica embaixo aqui, ó. Sua fama se espalhou. Então é quando passa para a próxima fase, ó. Sua fama se espalhou. Agora você recebe pedidos de todo o país. Aí, exportação global. Melhoramento genético. Comprei. Ah, olha aí o tempo passando. Para vezes 2. Tem que esperar o tempo passar ali. Ansioso para a batalha final. Calma que eu quero ver como o que que reseta e ganha, né? Também. Vamos ver. Açaí e clicker. Incrível. Isso é muito idiota. Isso aqui é idiota, mano. Isso aqui é o ápice da idioquice, mano. Aí. Melhoramento genético. Concluído. Tá vezes 2 tudo agora. Agora a gente precisa de 50 mil para o cultivo hidropônico. Ficar vezes 3. Vamos lá. Vamos já pegar o cultivo hidropônico. Para vezes 3. Ah, demora mais. Demora mais. Mas nem vale a pena mais clicar, mano. Me deu vontade de fazer um açaí clicker só pelo meme. Concurso de açaí clicker. Um game jam que tem que ser um açaí clicker. Só que aí você pode sair disso para outras coisas. Mas é um concurso dev game jam de açaí clicker. Pesquisa concluída. Sua produção de açaí aumentou significativamente. É o nicho do nicho do nicho. Eu quero pesquisar a nanotecnologia de açaí, gente. E depois eu quero resetar também para saber o que ganha. Como que eu ganho isso aqui? Porque está menos 2 pontos. Em que momento, reseto? O que eu tenho que fazer? Para ganhar ponto de prestígio? Menos 2 é reviravolta, mano. Acho que custa 2. Não, gente. Aí, ó. Beleza. Pesquisa genética. Você se tornou um magnata do açaí. Cientistas querem estudar suas técnicas de cultivo. Boa. Nossa, agora foi. Agora estralou, mano. Agora estralamos. Ele fica 1. Ele fica 1. Só que a gente tem que ter muito açaí. Ah, ó. 100 mil. 100 mil é um ponto de prestígio. Será que 200 mil é zero? Ou ele vai dobrando? Talvez ele fique dobrando. 200 mil não vai para zero. Vamos ver. Está balanceado. O bagulho está balanceado, mano. Ele está balanceado. Aí eu preciso de 200 mil para mais um ponto. Será que é 1 milhão? Não, não sei se é 1 milhão. Será? Será que é vezes 10? Eu comecei a pesquisar, não é uma tecnologia açaí. Demora. É o balanceio. Vamos ver se é 300 mil para zero. Não, não é. Será que é 1 milhão? Pode ser que seja 1 milhão, então. Aí, ó. Beleza. Foi vezes 3. Preciso concluir. Seu produto de açaí aumentou significativamente. Beleza. A mesma tecnologia açaí vai ficar para depois, mano. Porque demora muito. Demora muito. Açaí clicker. Tome essa. É 1 milhão. É 1 milhão. Aí será que é 10 milhões, então? Deve ser 10 milhões para conseguir resetar e ganhar 1 ponto de prestígio. Zero. É isso mesmo. Mas liberamos açaí espacial. Espacial. Nossa, agora a nossa produção de açaí foi... Está muito forte. A produção de açaí. Seu império do açaí alcançou proporções globais. É hora de levar o açaí para o espaço. Açaí espacial, mano. Vamos ver o ponto de prestígio que acontece. Faz sentido ser 10 milhões, então. Está de 200 mil em 200 mil o bagulho. Cadê a batalha épica? É no final. Seja qual for o final disso. Será que 10 milhões libera mais alguma coisa aqui? Vamos ver. É muito açaí. E... Um rival misterioso desafia seu império do açaí. Prepare-se para a batalha final. Lançar campanha de marketing, investir em inovação ou expandir para novos mercados. Eita porra! Chegou! Um rival misterioso. Qual dos três, mano? A batalha final. Chegou a batalha final. Tem três finais, mano. Expandir para novos mercados? Eu falaria inovação, mano. Inovação eu acho que é o melhor, mano. Inovação. Você venceu a batalha. Seu império do açaí é invencível. Celebraram vitória. Caralho, mano. Que foda, mano. Tô foda. Ah, tem uma aqui, ó. Resetar para ganhar um ponto de prestígio. Resetei. E agora? O que muda, Resetar? Meu clique tá valendo mais? Eu não sei. Parece que não. Parece que tá tudo igual. É que agora eu tenho um ponto de prestígio, gente. Ah! Você realizou o prestígio e ganhou um ponto. Sua produção está 110% mais eficiente. Ah! Então meu clique tá valendo 1.1 agora. Ah, porra. Ganhei 3 mil no clique. Então tudo tá valendo 1.1. Então tá 1.1 vezes mais rápido. Bom. Que bom. Obrigado, LickStick. Sara, Gajobel, Elô, Nanazinha, Beneto, Zé Cagado, Matheus. Obrigado pelos membros. Esqueceu de botar épica no final de batalha épica. O que mais? Vai, vai. Mais um upgrade aqui. A gente vai botar opções de upgrade para os pontos de prestígio. Tá. Deixe o layout fofo. Colocar uma loja para gastar os pontos de prestígio. Ter um... Ter design para cada upgrade. Uma iconografia para cada upgrade. Iconografia é forte, tá? Deixar a batalha final mais épica. E melhorar ela muitão. O que mais? Diminuir a frequência de eventos. Colocar um botão para as estatísticas do jogo. O que mais? Contador de quantos upgrade... Para... Contador de quantos... Para os upgrades. Boa. Acho que aqui tá bom, mano. Mostrar o total de açaí. Você me atiçou. Agora eu quero programar um açaí clicker. Isso. Continue dando ideias. Açaí clicker. Eu nem gosto de açaí, mano. Isso é muito doido. Acho que por enquanto tá assim. Boa, boa, boa. Vai fritar a Yaa? Será, mano? Mano, é muito doido. Porque eu acho que dá pra, tipo... Só pedir pra Yaa agora mude o tema desse jogo para... Sei lá, mano. Qualquer outra coisa. E aí ele vai tentar alterar as coisas ali. Salada de batata. Mudar... O tema desse jogo para Undertale... De açaí. Não, mas o que eu tinha pensado do Undertale de açaí... É um outro jogo. Abrir um outro jogo e falar... Crie um Undertale com um tema de açaí. Pra ver o que caralhos ela faz. Essa era... Era essa a ideia. Eu vou esperar só terminar esse aqui. A Toriel vai dar um potão de açaí ao invés da torta de canela. Mas que a Yaa morreu? Não, é que ela... Eu pedi muita coisa pra ela. Eu pedi muita coisa. Javascript pode gerar som, tipo... Sem ser um arquivo de som. Fazer o som do nada, do zero. Eu não sei se Javascript conseguiria, tipo... Tocar... Um som. Tipo... Um Sine Wave, por exemplo. Eu não sei. Consegue? Consegue tocar uma... Um... Um só... Serra. Tem como tocar som do nada? Criar uma nota. Ah, então. Você tem como criar uma nota. Dá pra você tocar... Dentro de Javascript mesmo, né? O próprio Javascript toca notas. Midi. Vamos dizer assim. Blips e blops. Nunca vi isso aí sem biblioteca, não. Ah, tá. É, esse aqui. É, dessa vez tá demorado, mano. Dessa vez tá demorado. A IA está raspando, mano. Tá raspando isso aqui, mano. Tá raspando. Dezesseis horas esperando a IA mandar o jogo do açaí. Isso. Mano, dezesseis horas e quarenta. Caralho. Caralho. Meu Deus do céu, mano. Já derreteu muito. Sanduíche, ite. Sanduíche, ite. Obrigado. Sanduíche, ite. Oi, Felps. Oi. Oi, Alícia. Valeu, valeu. Esse número é o tanto de live que eu já fiz. Então, essa aqui é a live número 64. Pra você saber qual live foi qual. Uh. Uh. Ficou sem imagem as coisas. Mas tá aí. Estatísticas. Total de açaí, total de clique. Upgrades comprados. Tempo de jogo. Prestígio realizado. E tem alguma coisa aqui embaixo que não dá pra ver. Açaí por segundo. Ah, ele colocou ali embaixo os açaí por segundo, mano. Ficou muito ruim, mano. Aí, ó. Loja de prestígio. Multiplicador de produção mais 10%. Custa um ponto de prestígio. Autoclicker. Um clique por segundo. Custa cinco pontos de prestígio. Mas já tem o autoclicker. Por que que? Não faz sentido isso. Açaí dourado. Duas vezes chance de eventos. Custa dez pontos de prestígio. Ficou horrível esse fofo, mano. E a estatística aqui. O açaí por segundo fica aqui. Zero açaí por segundo. Ah, ó. Aqui mostra agora quantos tem. Mas aí tá sem imagem nenhum deles. E é aqui embaixo que tá mostrando o açaí por segundo. Obviamente, dá pra você falar. Tipo, não. Quero usar o açaí por segundo embaixo da quantidade de açaí ou em cima. Muda tal coisa pra tal lugar. Coloque aí conquistas ou qualquer coisa assim, mano. Nossa, mas tá muito feio, mano. Isso aqui tá muito horroroso, velho. Total de açaí. Ele não faz o total mesmo. Porque eu tô gastando o total. Como que é o total de açaí se eu tô gastando o total de açaí, mano? Deixa eu fazer o Undertale de açaí, mano. Faça um jogo de... Faça um Undertale de açaí. Ponto final ainda por cima. Ponto final. A Yá é péssima com o design. Você tem que... Você tem que dar a mãozinha pra ela e falar, ó. Vem por aqui, ó. Porque senão não dá não, mano. Açaí Tail. A jornada do sabor. Você é o açaizinho. Uma pequena semente de açaí em busca de se tornar a tigela perfeita. Sua jornada começa na floresta amazônica. Era uma coisa... Bem-vindo ao mundo de açaí Tail. Continuar. Você encontra Guaraná. Um energético fruto vermelho. Ele parece um pouco nervoso. Eu converso e ignoro. Eu converso e ignoro. Deixa eu dar play aqui. Ignora ele. Eu vou conversar, vou conversar. Banana aparece deslizando suavemente. Que isso? Ela oferece um sorriso amigável. Seguindo em frente. Você chega a uma clareira onde Granola está meditando. Ela abre um olho e te observa. Meditar junto. Parabéns, você fez amigos e se tornou a tigela de açaí perfeita. Jogar novamente. Nossa, que jogo... Que jogo bom! Que jogo bom! Implemente movimentações de personagem. Um mapa e visuais em emoji para os personagens. Um mapa e visuais em emoji para os personagens. Uau! É muito Undertale! É o açaí tail mesmo! Jogão! Vai demorar? Acho que não. Esse começo o código está pequeno ainda. Jornada do sabor. Eu esperava ser ruim, mas nem tanto. Açaí tail. E aí, ó. Eita porra. Que agora fodeu, mano. Açaí tail. A jornada do sabor. Pera. Ah, eu tenho que clicar para andar? Você é um açaizinho. Uma pequena semente de açaí em busca de sortar... Continuar. Você encontra o Guaraná. Então meio que eu estou vendo, só que... Boçarros lá... Que que é isso? O que que é esse texto? O que é isso? Não! O que que é isso? Ele cagou nas calças. Mosley. Banana parece. Mas aí se eu... Boa... Boafinearesneaki. Bananzaneos. Saune. Que jogo ruim, mano. Nossa, eu vou falar aqui, ó. Tá muito ruim. Melhora. Tá muito ruim, mano. Melhora isso. Inventou um treco ali. Tá fazendo três textos de uma vez só. É um arg. Pediu para fazer um arg. Será que ele faz? E o açaí clica aqui, ó. Torando fofo. Ó, melhorou aqui a barra, ó. O tempo passa rápido quando a gente se divertir. Gritou, 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 gritou. Obrigado. Obrigado. Ih, não entendeu. Não entendeu o que eu escrevi, falou. Eu vou ficar nessa página. Eu acho que é porque eu mudei de página. Deu uma grita... Uma grita ali, mano. Se sentiu ofendida. Por isso que não vai ajudar nada não, mano. Bicho burro, mano. Bicho burro do caralho. O nome disso é... Stronelaro. Stronelaro. Dá pra pedir também um jogo fofo com o tema de Slipknot. Acabei de criar um simulador de drama total. Mas não funciona. Aí, melhorou. Aí, ó. Ficou melhor. Ainda tá uma merda pra se movimentar aqui, ó. Use as setas. Você é um açaizinho. Não, mas o que ele melhorou? Ah, um açaizinho. Tem zero de vida. E tem nove conquistas aqui. Mas eu não consigo descer pra ver tudo. O açaizinho tem zero de vida. Você é um açaizinho. Viu? Já lá. Já quebrou. Quebrou já. O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? Você é um açaí. Ele vai visitar o suma. Jipoê. O que que ele tá fazendo? O que que é isso? Ele tá falando em línguas antigas. Tá falando em línguas antigas aqui, mano. Tá me ameaçando. Pedir direções. Não dá. Não dá, não dá. Vamos pedir o... Faça um jogo fofinho com o tema de Slipknot. Satanás. Satanás. Açaizinho, inho, inho, inho. Coitada da Iá. Ela não consegue. Slipknot, kawaii, adventure. Ajude o Corey Chun a espalhar amor e positividade. O Corey Chun, mano. Espalha amor. E aí, o que acontece? Nada. Nada. Acabou. É isso. Crie mais coisas. Me surpreenda. Mais funcionalidades. Me surpreenda, me surpreenda. O Corey Chun. Que lindo. Não existe amor e todo mundo morreu. Oh, adorei, mano. Adorei, velho. Não vai surpreender, será? Será, será? Tenta fazer aquele jogo da cobra que come maçã. Ah. Aí, ó. Slipknot, kawaii, adventure. Ajude o Corey Chun a espalhar amor e positividade. Ah, ó. Ele tem como tocar música. Duality. Ou não, né? Psycho Social, então. Toca a música. É Before I Forget, então. Coloca aí. Eu acho que não toca, não, mano. É, espalha amor. É, espalha amor. Headbang, nada. Libertar o caos. Nada. Que que... Não tem nada. Me surpreenda. Mais funcionalidades. Nada funciona. Libertar o caos é foda, né? Troca o corexão pelo Joey Sama. Ai, mano. É que... Ai, quando eu clico acontece na vida real. Entendi. Entendi. Realmente, realmente. Eu acho que eu tô libertando o caos na vida real mesmo. Ah, tá. O Joey Sama. O Javascript antifuncional. Não, é que... Nem pra ele puxar do YouTube, sabe? Quando clica pra tocar música, ligar o YouTube. Não, ele não fez isso. Febos, eu tô sentindo o amor dentro. Eita. Pera. É, então. Cuidado. Liberou o caos aqui em casa. O Javascript. Ele tá tímido agora. E aí, ó. Glitch Edition. Em um mundo glitchado. Por quê? Tipo, ele tá... Espalha amor. Não muda nada. Ele não tá acontecendo. Ah, tem o modo debug. Tem um botão chamado debug mode aqui que não muda nada de novo. Não tem nada. Mas eu acho que o modo debug sempre esteve aqui. Não sei. Não funcionou. Não funciona, gente. Ele não funcionou. Ele não vem mais, gente. Ele não vem mais. Nada funciona. Foi porque você escreveu nada funciona. Ah, mas eu nem tinha escrevido antes. Nem tinha escrevinhado antes e não funcionou de qualquer forma, mano. Vamos ver. Aí ela tá fazendo o melhor dela, que é incrivelmente pouco. O que que eu peço agora, mano? Eu não sei, mano. Crie um jogo Felps. Onde os Felps fazem Felps. Crie um jogo de Vugnais Israel. Isso aqui vai dar bom, mano. É agora. Felps, você viu que o Vugnais Israel vai pagar as dividas e fazer o Twitter voltar? Caralho, só porque eu escrevi aqui, mano. Crie um jogo Felps. Onde os Felps fazem Felps. Vugnais Israel. Decifre a palavra em português a partir da versão embaralhada em Vugnais Israel. Vugnais Israel, o jogo da linguagem misteriosa. O que que a gente tem que fazer aqui, gente? Qual é a palavra? Cadeia? Cadeia. Incorreto. A palavra era cidade, saco. É... Tá... Qual? Bora. Decidão. Que que é agora? Que que palavra é essa aqui? Tereza? Não, não é Tereza, mano. Porque tem um L ali. Tirolete? Não, não é. Tem um L ali, mano. Lê Tereza? Não, mano. Não é. Terezal? Terezal? Era estrela, mano. Bola. Correto. Aí. Pontuação 10. Oh, muito bom esse jogo, hein. Muito bom. Muito bom. Ganha 10 pontos. Aventura. Correta aí, ó. Boa. Que bom esse jogo de Vugnais Israel. Nossa, foi tão bom jogar isso aqui agora. Né? Dá pra adicionar mais mecânica? Então vamos colocar mais mecânica. É... Quero mais mecânicas. Ele que faça, mano. Eu não vou pensar em nada, não. Eu... Eu pensar... Não. Eu não, mano. Eu quero... Quero mais mecânicas. O que que ele vai fazer? Oi, Bapo. Oi, Phelps. Tomaram água hoje? Nunca se sabe quando vai precisar vender um rinho. É verdade, gente. Toma água. Toma água. Vai sair um acidente. Ah, igual todas as vezes, né? Só mais um dia. Funcionalidades que não funcionam. Ih, tem tempo. Tem tempo agora. Ih, fudeu. Cidade. Continua aí, ó. Tem tempo e sequência. Ah, eu quero uma fácil. Eu quero uma difícil. Nossa senhora. Dica. Dica. Re-zi. Ah, dica, ó. Li. Pontuação. Ah, gasta... Gasta ponto. Livro. Aí, ó. Ah, é fácil dar menos ponto. Bola. Não, tá dando 20 pontos. Ué. Tá dando mais pontos agora. E se acabar o tempo? Vamos ver. Pior que agora tá virando joguinho, pelo menos. Vamos esperar o tempo acabar. É um jogo funcional, pelo menos. É, então. Numa dessa, você abre o código aqui pra ver o que ele fez, tá ligado? A palavra era música. Ah, ele vai pra próxima. Tá, ele vai pra próxima. Adicione uma nova mecânica completamente diferente da proposta inicial do jogo. Ele vai adicionar, sei lá. Agora foda-se. Agora foda-se. Aí é muito limitada, tadinha. É, mas é o que eu falei. Se você tiver muita paciência pra ficar aqui guiando pra chegar numa ideia que você tem... É mais fácil você começar a programar mesmo. Mas meio que dá. Brabo, é pra uns 5 membros gifts aí. Obrigado. Ah, ó. Emoji. Tem um botão de emoji. Ah, cidade. Ele dá o emoji da palavra. Viagem. E aí o emoji gasta ponto? Não. Cidade de novo. É isso. Que jogo bom. Mas é a mesma proposta, exatamente. Ele não fez. Não fez. Tá melhorando. Que legal. Só tem dois emoji. Vamos no difícil aqui. Nossa senhora. O que que é isso, mano? Seguis veio. Nossa. Dica. Vi se... É o jogo da linguagem misteriosa. Vicissitude. Nossa senhora. Que porra é vicissitude. Aí teve vicissitude de novo. Só tem as duas palavras. Agora deixe esse jogo em 3D. Boa, boa, boa. Vamos tentar fazer a loucura aqui. Vamos tentar fazer a loucura aqui, mano. Vamos foda-se, mano. Transforma o jogo em 3D. E coloque agora o jogo todo nesse tema. E aí vai pra outra coisa. Vê o que que ele faz, mano. Vamos ver. Ué. Eita. Uou. Nossa. A palavra gira em 3D. Tá maluco. Tá porra. Esse é o 3D, mano. Tem que adivinhar em 3D. Ó, se a gente colocar no fácil aqui, ó. Muda ali, ó. Bola. Aí, ó. Nossa. Muito forte, mano. Tá muito 3D. E o emoji? O emoji fica aqui, mano. Muito foda, mano. Faça ficar um jogo 3D. Andando pelo WASD. Deixa assim. Vamos ver. Vamos ver. Um jogo que você anda e tem que digitar. Aí eu vou falar pra transformar o jogo. Mudar o tema do jogo. Adicione Stealth. Adicione skill 3 mais açaí. É porque é isso que eu quero saber, mano. Fazer o jogo ficar um nojo. Mas como que ele faria isso? Um sistema de inventário. Enquanto isso, a palavra lá girando, mano. A palavra tá girando, sem parar. Eita! Eita! Tô muito... Tô muito rápido! Tá. Dá pra ver a palavra aqui, ó. Nossa, mas tá... Que porra de... Como que anda assim? Nossa. Gemvia. Meu Deus do céu. Essa palavra aqui, gente. Porque quando eu aperto pra trás, o meu personagem não anda pra trás. Ele olha pra trás e começa a andar pra trás. Eu aperto o W, ele olha pra frente e começa a andar pra frente, entendeu? E o W não faz eu ficar andando pra onde eu tô olhando. E sim, é o W... W, S, D e A. Tá horrível isso aqui, mano. É o pior jeito, mano. Complicou ele. Ele fez o pior sistema de andar no mundo. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. É... O W vai pro Norte, é isso. Vamos... É... Adicione sistema de inventário. E... Árvore de habilidades. É o sistema de olhar, só. Tudo em 3D. Tudo em 3D. E a palavra pisca, mano. O código tá fritando pra rodar essa palavra em 3D aí, mano. É, eu vou falar pra parte que tá 2D, ficar dentro do jogo 3D. Eu tô com medo do que vai vir aí, mano. Vugnais Israel em 3D. E aí começa a ficar o código muito grande. Aí eu acho que a IA começa a demorar muito pra atualizar. A IA tá cozinhando no sentido literal. Tô pegando fogo lá. Tá, ficou na direita. Inventário. Não dá pra andar. Sumiu. Árvore de habilidade. Nada funciona mais. Não funciona. Quebrou o jogo. Quebrou o jogo. Não funciona mais o tempo. Não funciona mais nada. Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Munhô. Munhô, munhô. Criou um jogo escape room arg, um jogo arg escape room com o tema de Adam Sandler. Com uma história comovente e dramática. É, dá pra mandar fazer, criar um jogo com o tema Ed Sheeran Banana, é verdade. O mistério de Adam Sandler, escape room virtual. Bem-vindo ao mundo secreto de Adam Sandler. Você é um fã dedicado que descobriu uma mensagem codificada em seu último filme. Agora você deve desvendar os mistérios por trás da carreira de Sandler. E descobriu a verdade por trás de sua máscara cômica. Em qual filme Adam Sandler interpretou um homem com problemas de memória de curto prazo? Pera, não era ele que tinha o problema de memória de curto prazo. Era a moça. E errou aqui, mano. Nenhum. Nenhum, mano. Nem era ele. Faça o jogo ser, ter visuais e não só caixas de texto. Um jogo onde dá para andar e interagir com as coisas. Não vou responder ainda, mano. Meu namorado tem amnésio. Ai, mano. Meu namorado tem amnésio. É foda, mano. Amnésio. Ah, meu namorado tem amnésio. Ih. Pera. Como que... O texto fica muito pequeno ali embaixo. Não dá para ler. Eu tenho que clicar. Clica aqui. Clica. O boné... Não dá para ler. Não dá para ler. Coloque o... Coloque o texto em cima. Não dá para ler. Aí. Boa. Obrigado. Bem-vindo ao mundo secreto da Sandler. Você está em um estúdio de cinema abandonado. Explore o local. Coloque pistas. Descubra a verdade por trás da carreira de Sandler. Deixa eu... Ah, tá. Eu tenho que andar? Não dá para andar. Mas dá para clicar. Um script de como se fosse a primeira vez. Qual era o nome do personagem de Sandler? Onde eu respondo? Não tem onde eu responder. O boné usado por Sandler em... O... Aguas... Abertas. Lembra o nome do personagem? Parabéns. Você desvendou os segredos por trás da carreira de Adam Sandler. A verdade é que por trás da sua fachada cômica, Sandler sempre foi um ator profundamente talentoso e complexo. Capaz de performances dramáticas e comoventes. Sua jornada como ator foi uma luta constante. Entre as expectativas do público por comédia e seu desejo de explorar papéis mais profundos. Agora que você descobriu a verdade, ajude a espalhar a mensagem sobre o verdadeiro talento de Sandler. O Aguasmo. Que lindo. Ah, aqui tá todas as... Não, mano. Volta tudo. Volta aqui. Pronto. Que lindo, mano. O Aguasmo. Oh, muito foda, tá? Muito foda, velho. Essa IA me surpreende. Espera algo ruim e ela entrega algo horrível. O pessoal fez umas coisas aqui. Esse aqui eu tava testando. Tipo, eu vi só por cima rapidão. É um jogo que não é um jogo. É um gacha simulator, tá ligado? E eu só tava vendo o que que era esse site. E aí a pessoa fez esse jogo aqui com a IA. Entendeu? E é um jogo onde fica rodando... Deixa eu até, ó. Reset data. Ok. É... Deixa eu dar F5. É um jogo que você fica só, tipo, rodando... Como se você estivesse tentando puxar um item com raridades, tá ligado? E a pessoa fez isso dentro da IA. Então tem várias raridades. Então tem de comum até... Além da eternidade. Vai ficando cada vez mais raro. E é um jogo de upgrade. Meio clicker. Meio upgrades. Que tem raridade as coisas. Porcentagem de sair as coisas. E tem como você ficar upando essa porcentagem. Essa raridade. Conforme você upa isso aqui, vai saindo as coisas mais raras. Mais fácil. E... Tipo... Que dá pra você fazer um negócio aqui? Dá? Dá. É muito, extremamente longe? Mano, é o que eu falei. Tem chain de log até o bagulho, tá ligado? Tem chain de log e provavelmente a pessoa ficou de novo e de novo mudando alguma coisa aqui. Talvez ela saiba programar coisa ainda por cima. Então você acha que foi a IA, mas a pessoa programou juntamente com a IA. E... Não tem muita coisa além disso aqui, tá ligado? É... Fizeram isso no Roblox. Então... É uma ideia que já existe. Vários outros lugares, gente. Isso aqui é muito velho, tá? RNG nada mais é do que aleatório, tá? Ah, o que é RNG? Felps. Random Number Generator. Gerador de número aleatório. Tem um número aleatório de 0 a 1 milhão. Você aperta o botão, gera um número aleatório ali no meio. Isso é RNG. Entendeu? É o aleatório. Então é um jogo aqui que você fica rodando números aleatórios que tem... Na verdade, o aleatório é... Tem muito mais chance de rodar um número pequeno, que seria o comum, por exemplo. Então de 1 a 10 é a maioria da chance de rodar um número aleatório. Aleatório. Só que tem uma pequena chance de rodar 11, que é o incomum, por exemplo. E aí tem uma chance minusclinha de rodar 900 mil, que seria essa coisa aqui embaixo, que é a eternidade. Sei lá, uma coisa ultra rara. Isso é o RNG, entendeu? O RNG seria o aleatório. Mas aí tem chances desse aleatório acontecer mais ou menos. A eternidade. É, então. Aí aqui, dá pra você... Deixa eu ver aqui. Esse aqui ele não deixa, pelo visto, duplicar esse jogo. Mas tem como rodar alguma coisa? Tem, ó. A pessoa fez um multiplayer 3D aqui, que eu posso colocar o ID da sala. Que seria 1, 2, 3. E eu entro na sala. Pronto. Eu tenho um jogo 3D feito dentro do bagulho aqui, entendeu? Vale a pena você fazer isso dentro de uma... E, ah, que programa. Ó, mais gente entrando aqui. O player 533 entrou. É... Mano. Não sei, velho. Não sei. Tem como fazer alguma coisa que é o 6 entrando. 6 são 6 entrando. Fez um Roblox pré-histórico. É... Sei lá, mano. Arena de Emoji. Lutar. Escolher um personagem. Ó, tem loja. Tem como você saber as skills básicas e especiais. Tem o seu lar. Tem... As opções. Achievements. Leaderboard. Tem até leaderboard. Dos jogos aqui. Criar um personagem chamado Bapu. Cria. Tá gerando. O Bapu é um sapo. Olha só que legal. Aí aqui, ó. Lire. Bapu. Nome. Dá pra renomear. Level 0. XP 0. Máximo de HP. Máximo de ponto de habilidade. Não sei. Skill básica. E aqui dá pra comprar umas coisas. Dá pra lutar aqui. Modo de aventura. Tá sob construção. E tem o modo... É... Desafio. Então, tipo... Dá pra você fazer um negócio aqui? Dá. A IA é extremamente... É... Sei lá. Ela entende tudo torto. Influencer médio no Baskai. Favor. É só blucetar. É só blucetar maneiro. Bluceta maneiro. Mas então. A IA, provavelmente... Se você souber programar... Você meio que já chega nesse lugar. Tá ligado? Ah, eu sei programar. Você chega nesse lugar. Ah, eu não sei programar. Vou usar IA. Pra você chegar nisso aqui... Mano... Você vai derreter a cabeça. Porque muita coisa vai chegar totalmente quebrada. E você vai ter que ficar tentando falar pra ela onde tá quebrado. Aí você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas e aí, mano? É esse o ponto. Tá ligado? É... O Phelps parece tão desesperado hoje. Como assim? Como assim desesperado? Eu tô desesperado? Eu tô desesperado? Aí é mais fácil aprender a programar. Exatamente. Isso aqui vira um hub de... Joguinhos... Web. Do que um jogo mesmo. Sabe? Um hub tipo IT. Você não vai conseguir fazer um negócio além disso aqui, mano. Eu não tô desesperado, mano. Eu tô desesperado? Você tá sentindo o cheiro do desespero? Eita. Eita. Além de bater um teto muito rápido. O que não acontece programando? Exatamente. Ó, a gente chegou aqui no Açaí Clicker. Sei lá. Aqui já tem alguma coisa melhor? Tem. Mas isso aqui é exatamente cookie clicker. Isso aqui é cookie clicker. Isso aqui é cookie clicker. E aí? Sabe? E aí? E a coisa? O que você quer? Você quer algo a mais? Não. Eu tô falando que a estrutura do jogo é cookie clicker. Tipo, já tem. Já tem. O máximo isso aqui é o que eu já falei várias vezes. E seria pra gente zoar, igual eu fiz aqui agora. Além disso aqui... Tem um limite de quanto você pode pedir pra Ia. Acabei de bater esse limite. Ah, tem um tanto de coisa que você pode pedir pra ela. Entendi. Se você pedir muita coisa, você chega no limite. E aí? Tipo, não dá mais pra você fazer nada? Você tem um limite de pedir pra ela. É, porque se eu... Eu posso... Vamos lá, ó. Se eu criar aqui... Crie um Minecraft, só que com tema de Bob Esponja. É, deve pedir um... Passar um limite de token. Você tem que pagar depois disso? Ah, porque criar coisa sem propósito, tanto faz. Sim! Eu faço mais aqui pra zoar, tá ligado? Mas aí, tipo... Tá, eu vou fazer um negócio aqui muito foda. Não. Não, tá ligado? Nossa senhora, o que é isso? O que é isso? Ó o meu personagem. Esse é o Minecraft de Bob Esponja. Claramente, o Bob Esponja. Melhore. Amei o nome. Bob Craft. Aventura no fundo do mar. Nossa, que acidente. Bob Craft. Adorei. Melhore. Joguei muito na infância. Se você nunca viu o código ou sabe extremamente pouco... Eu acho que só vale pra você, tipo... Você pede um bagulho e vê o que ele fez. Vai ter provavelmente um monte de coisa errada ainda. Você vai aprender errado. Não duvido. Não duvido que você aprenda errado. Então, eu acho que isso aqui realmente é pra quem sabe programar... Olha aqui. O que que agora aconteceu, mano? Não consigo mais andar. Ah não, dá pra pular. Dá pra andar. E ó, dá pra clicar e pegar as coisas, ó. Eu tô pegando os trecos e pegando os blocos. Tem uma... Pontos aqui em cima. Tô ganhando ponto. Sou muito bom em Bob Craft, mano. Eu sou muito bom em Bob Craft. Ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Como deve. Eu tô achando incrível pra prototipar umas paradas rápidas. Isso é muito bom. Às vezes ele simplesmente esquece o que eu pedi pra ele. Mas a facilidade pra prototipar é absurda. Como protótipo... Não, mas é o protótipo... É o alfa do protótipo, né? Pra você fazer isso aqui. É o alfa do alfa do protótipo mesmo. Faça... Não, melhore. Eu vou só ficar pedindo pra melhorar. Vamos ver. Vamos ver pra onde ele vai. Eu quero saber... Pra onde ele vai se eu ficar pedindo pra melhorar. É isso. Se você estiver desesperado, pisca! Não tô, gente. Não tô. Não sei o que vocês estão falando. O que vocês estão falando, mano? Acho que eu explodi minha mão, mano. Eu estourei alguma veia da mão. A veia da minha mão. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu vou ficar pedindo pra ele melhorar. Eu quero saber pra que caminho... Esse caralho vai. Pisca o cu três vezes. A gente precisa fazer uma piscada de cu... Geral aqui, né? Obrigado, Matheus. Luna. Diego. Lídia. Davili. Maraimbo. Mano, ele tá melhorando alguma... Ah, tem tempo. Tá com tempo agora. Pera, eu tenho que clicar. Tem uns Patrick agora aqui. Eu tô clicando no... No inimigo. É um inimigo isso? E o personagem serve pra nada, né? Tem tempo pra quê? Tem tempo pra quê? A gente vai esperar um minuto e meio. Quando acontece, coisas boas vêm. Eu já vou deixar pronto aqui, mano. Melhore. Pergunta pra ele o motivo do tempo. Não tem como perguntar, gente. Não é uma IA que eu pergunto, ela responde. Só se eu perguntar pra ela o motivo do tempo e que responda numa caixinha. Aí a próxima versão do jogo vai ter uma caixinha com a resposta. Eu quero saber o que acontece quando acaba o tempo. É, ó. Não tem o botão debug. Aquele outro que veio com o botão debug. Ah, é um tempo pra acabar live. Entendi. Fazer um change log. 20 segundos, 20 segundos. 40 segundos? Você mandou 40 segundos e tá com delay. Gente, vocês tão com delay na live? É só colocar a live na velocidade 1.25. Coloca a live na velocidade 1.25 e tira o delayzinho. Tira o delayzinho. Só pra avisar mesmo. Vai acabar a live em 10 segundos, hein? Tá acabando, tá acabando. 2, 1. Fim do jogo. Ponto ação 410. É jogar novamente. É isso, gente. Vamos colocar, então, melhore. Eu vou... Eu vou no banheiro, gente. Já volto. Vê aí, melhorando. E aí, melhorando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto